Senhor Presidente em exercício, deputado Roberto Costa, senhores da mesa, senhores deputados, deputadas, galeria, e quem quero saudar aqui, todos os alunos aqui do IFM de Buritipo Poço, sejam muito bem-vindos a esta casa. Senhor Presidente, com grande alegria, a gente vem aqui anunciar um evento que nós vamos fazer agora no próximo sábado, dia 7, como todos sabem, além da gente atuar aqui como deputado estadual, representante legítimo pelo povo do Maranhão, em qual a gente faz um grande trabalho, graças a Deus, a gente também tem um trabalho social, que é o cuidando de vidas. E o cuidando de vidas, o maior objetivo dele, senhores deputados, deputados, os alunos aqui que se encontram aqui na nossa galeria, é de levar saúde mental itinerante. E nesse sábado nós vamos fazer um grande evento, aonde vai ser no Itaquibacanga, aonde vamos ter lá presente mais de 100 profissionais da área da saúde. O evento vai se iniciar às 8 horas da manhã, e vamos além de ter atendimento de saúde mental, nós vamos ter lá rodas de conversa com psicólogos sobre a depressão, vamos ter consultas psiquiátricas, vamos ter consultas médicas também, técnicas de relaxamento, aferição de depressão e glicemia, e testes rápidos. Então, com toda certeza, vai ser um dia muito importante no que se diz a saúde mental para o nosso Estado. Digo até, senhores deputados e a imprensa, hoje nós somos referência ao Maranhão no que se diz respeito à saúde mental, principalmente ao combate à depressão, que infelizmente hoje é o mal do século. E o Maranhão tem, além de ter projetos de políticas públicas voltadas a esse mal do século, nós temos também ações sociais, não se diz a respeito ao tratamento e também à prevenção desta doença, que infelizmente tem roubado e tirado vidas. Então, gostaria aqui de convidar os meus colegas, que se estiverem aqui em São Luís, no sábado, que se puderem dar uma passadinha lá, porque com certeza será um grande dia para a cidade de São Luís e para o Maranhão. Então, todos que quiserem ir lá, também para se consultar, vamos ter lá psiquiatra e psicólogo. Meu muito obrigado. Era só isso, senhor presidente. Obrigado.